Música Esse aqui é o Delmo, ele está representando a empresa Mais Valor, que é a empresa que administra o Auto Shopping Global, né? Isso. E você veio representando alguém aqui que está concorrendo, me conta essa história. É, eu estou representando o nosso diretor, o André Moreno Vargas. Ele, infelizmente, teve um problema particular, gostaria muito de estar aqui, mas a gente entende. Aí ele pediu para vir a equipe da Mais Valor, representá-lo e participar dessa linda festa, que em conversa aqui com os colegas aqui, a gente está vendo que a cada ano está ficando melhor e mais concorrida. E é bacana levar um prêmio desse para casa, né? E representar então, melhor ainda. Como é que está o coração, a expectativa? Ai, estou aqui ansioso, torcendo para o André ser consagrado aí nessa premiação. Está concorrendo, ainda não ganhou, vamos ver se ele leva, né? Só de estar concorrendo, já é uma satisfação imensa para a empresa. Maravilha, eu quero agradecer a sua participação também esse ano, a participação da empresa de vocês, né? A Mais Valor, o Auto Shopping Global, sempre parceiros aqui com a gente. E vamos torcer, né? Vamos torcer para vocês levarem esse prêmio aí para ele. Apesar de ele não estar aqui, vai ficar feliz da vida, hein? Sim, vamos estar torcendo aí e a expectativa está grande e parabenizar vocês pela cobertura aí do evento. Tá certo, muito obrigada, viu? E até a próxima, quem sabe a gente se encontra ali, ó, depois com o prêmio na mão. Boa! 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 Obrigado.